Oi gente, tudo bem com vocês? Oi gente, aqui no Coquetel F que vai conversar essa série sobre músicas em francês falando sobre a língua francesa a gente vai conversar sobre essa música que se chama Chanson Francaise essa música é de uma dupla de irmãos, o grupo, a dupla, eles são chamados de Volô que é uma abreviação do nome de família deles, do sobrenome deles, que é Volovitch eles são uma família ucraniana e eu adoro essa música, eu tô com ela na cabeça há muitos anos, na verdade, já pra fazer um vídeo do Coquetel F então não tinha como ser uma outra música pra fazer aqui o primeiro vídeo desse retorno do Coquetel F então a música começa assim Hum, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Então ele começa lá On est d'accord? J'ai l'air de rien On est d'accord? Então é a gente concorda, nós estamos de acordo aqui então a gente concorda que j'ai l'air de rien avoir l'air de rien é uma expressão em francês pra dizer quando a pessoa hum, ela não parece que ela sabe o que ela sabe ou quando a gente não parece que ela tá com uma intenção entendeu? É quando, tipo, a pessoa é meio que tem cara de boba mas na verdade é esperta mais ou menos isso eu não sei se a gente tem alguma expressão pra traduzir isso em português então traduzindo seria a gente tá de acordo parece que eu não sei nada parece que eu não sei muito j'ai l'air de rien Então, se tu rapport, je vous préviens Então, se tu rapport, é, de qualquer forma de qualquer maneira, je vous préviens Então, eu estou vos avisando ou eu estou te avisando Que faça vos emploaditons de popstar e justo um garotão sur uma guitare Então, que faça, então, diante de vos emploaditons Um emploaditon é uma grade horária Então, por exemplo, na faculdade você vai ter a grade horária que a gente vai chamar de emploaditon Mas, nesse caso, ele não tá falando da faculdade Então, ele tá falando dos horários ou da agenda das estrelas pop Porque ele fala que faça vos emploaditons de popstar Então, aí o anglicismo, né, vem do inglês popstar Aí, falado mais afrancesado Então, diante da sua agenda de popstar E eu aqui só arranhando meu violão É justo um gratão sur uma guitare Então, grater é o verbo arranhar Ele pode ser coçar também Mas nessa ideia que eu tô ali só dedilhando no violão É justo um gratão sur uma guitare Essa parte, ela já tem uns termos bem específicos de marketing Então, eu não sei se eu vou conseguir explicar direito Talvez vocês vão poder me ajudar também com os termos de marketing Que a gente vai usar em português Mas vamos lá Então, é todo o vosso ou o seu sucesso mundial É todo o seu sucesso mundial E eu acredito de maneira cruciale E eu acredito Eu fundamentalmente acredito É uma coisa assim, eu realmente acredito Crer de maneira crucial seria Eu fundamentalmente acredito Acredito mesmo Que você deveria revoir A la baisse De parte de marché de seu show business Então, que vocês deveriam revoir A la baisse Então, abaixar De parte de marché Um parte de marché é o termo de marketing Para dizer as Market share Então, a parte Fatia de mercado Eu não tenho certeza como que a gente vai falar isso em português Mas então, que você deveria Que vocês, né Que ele está falando para as popstars Que vocês deveriam Para esse público aí Que vocês estão alcançando Que vocês deveriam Ah, dar uma diminuída E não pegar toda essa parte de mercado Então, aí já dá para ver Que ele está querendo conversar Com as grandes estrelas pop Que pegam uma fatia muito grande Do mercado mesmo, né Do consumo de músicas em geral Então, ali ele fala De parte de marché de votre show business Então, da parte de mercado Do show business Que vocês estão fazendo Então, deixa mais espaço Para outra coisa O que será que é essa outra coisa? E aí ele vem no refrão Então, atenção Então, todos os nomes dessas cantoras Vocês conhecem Vocês sabem quem é A gente só está falando agora De uma maneira Um pouco mais afrancesada Que é Com a sílaba tônica No final Então, atenção Eu vou deixá-las à vontade Mettre quelqu'un à l'aise É deixar à vontade Então, je vais vous mettre à l'aise Porquê? C'est la chanson française É a música francesa Então, ao mesmo tempo Que ele está falando Para essas popstars Ou esse tipo de popstar Esse tipo de cantora De deixar uma parte mais De diminuir um pouco A parte do mercado E aí depois Ele está apresentando Em forma de chanson française Então, eu acho que ele usa Corte social Nessa ideia De o meu corpo normal O meu corpo de cidadão E não corpo de popstar Ou de estrela Je n'ai pas une chanteuse à voix Então, eu não sou uma cantora de voz Quando a gente fala Uma chanteuse à voix Quer dizer que é uma cantora Com a voz muito desenvolvida Com a voz forte Então, ele está falando Eu não sou uma cantora Com esse voz Ele não todo Então, eu não sou uma chanteuse à voix E mesmo se você dança Bem melhor que eu E mesmo se vocês dançam Bem melhor do que eu Então, a hegemonia Feita em cartel Então, a hegemonia É quando tem o domínio Por um grupo só Então, é o domínio Por um grupo só Feito em cartel Então, meio que Tudo combinado De uma maneira Que acaba prejudicando Os consumidores Então, a hegemonia Feita em cartel E aí Desejere musas Desejere un porte-jartel Porte-jartel Vocês devem conhecer Como cinta-liga Então, musas de cinta-liga Ao mesmo tempo Que vocês estão aí Dominando E está tudo combinado Porque esse domínio Do mercado da música É uma coisa já decidida Quem que vai fazer Quem que vai fazer o sucesso Quem que vai dominar E a gente vai dar espaço Para esse estilo de música E que vai pegar A maior fatia do mercado E o consumidor Não vai estar Nem se dando conta Que ele vai estar ali Recebendo um conteúdo Uma música Que foi Programada Que foi Na verdade Projetado Para ele gostar Sem necessariamente Ele ter O espaço De ver tudo que tem E poder fazer A própria escolha O coeur des cibles Do système O coeur des cibles É então O público-alvo Principal Em marketing E aí Depois ele fala Dans le genre De panelo même Então Para a gente entender Essa frase aqui A gente precisa entender Primeiro A palavrinha Panel Que é um anglicismo Na verdade E é quando É uma amostra Quando a gente faz Por exemplo Uma pesquisa E aí a gente Pega uma amostra De pessoas Para fazer aquela pesquisa Isso é um panel E tem outra coisa Existe uma expressão Em francês Que é assim De pareil au même De pareil au même Então Que é Do parecido Ao mesmo Que é quando a gente Quer dizer Que Tanto fez Quanto tanto faz Ou quando a gente Está comparando coisas Que não tem Muita diferença Que é a mesma coisa Sabe Então Do parecido A mesma coisa De pareil au même E nessa frase Ele brinca com essa expressão E ao invés de usar Parei Ele usa Panel Então Panel Que seria A amostra De uma pesquisa Quando a gente vai fazer Então ele está brincando E está falando Que É Tanto da amostra Que vocês dão Fica tudo igual Não tem Não tem diferença É meio que Sempre a mesma coisa Independente Se a gente Está tirando Só uma amostra Ou se a gente Está vendo A totalidade É mais ou menos Isso Que eu entendo Se você acha Que pode ser Alguma coisa diferente Você me conte Também Porque tem a questão De vários termos De marketing Nessa música Então Talvez eu tenha Pego algum conceito Errado Mas por enquanto É o que eu estou entendendo O que vocês estão achando E ele continua assim C'est pas de groove C'est pas de funk Je me cache pas Comme les Daft Punk Então Não é groove Não é funk Eu não me escondo Como os Daft Punk Então o Daft Punk Que é aquele grupo francês Também Que eles Quando eles vão tocar Eles estão escondidos Numa máscara E por isso que ele fala Je me cache pas Eu não me escondo Como o Daft Punk Então Longe De querer mudar o mundo Com esses Três minutos E cinquenta e quatro segundos E aí eu fui ver a música Pra ver se a música Tinha mesmo Três minutos E cinquenta e quatro segundos Mas não tinha Mas mesmo assim Eu achei que ficou tão bom E combinou tanto essa parte Que essa é uma das minhas Partes preferidas Da música também Bom, vocês estão vendo Que tem várias Então Longe de querer mudar o mundo Com esses três minutos E cinquenta e quatro segundos Então Longe de querer mudar o mundo Com a minha música Querendo dizer Que a música Tinha três minutos e cinquenta e quatro Mesmo que Quando eu fui ver Depois não tinha Mas tudo bem A gente A gente entende Que é Três minutos e cinquenta e quatro É referência à música Que ele está Que ele está tocando Então ele continua lá Com os termos de marketing Cota Então Cotar É uma meta Que você vai ter Para atingir Então no formato E nas cotas Ao inverso Ao contrário Do David Guetta Então ali ele fala também Dos artistas franceses Tanto o Daft Punk Quanto o David Guetta Que são franceses Mas que estão no lado Um pouquinho mais pop Então ele fala Também sou diferente deles Porque eu estou falando aqui De la chanson française E aí ele termina assim Et quand je me permet De oh yeah C'est toujours dans la langue De Molière Então ele usa Mais uma brincadeira Com a palavra Por isso que eu gosto muito Dessa música Porque ele usa várias brincadeiras Então Quando eu me permito De Aí entre aspas Oh yeah Porque ele está fazendo Uma referência Tipo Oh yeah Quando a gente Está cantando uma música Que é uma coisa Que vai aparecer muito Oh yeah No meio de uma música E aí Ele fala assim Quando eu me permito Quando eu resolvo Oh yeah Então esse oh yeah Ele usou a sonoridade Mais próxima em francês Que é Oh ontem Hier é ontem Então não é o conteúdo Que importa ali O que importa ali É o som Oh yeah Que parece oh yeah Do inglês Que faz referência Que faz referência A música Então quando eu me permito De cantar É isso que ele quer dizer Quando eu me permito De ouvir É sempre na língua de Molière Então é sempre na língua de Molière O famoso escritor dramaturgo francês Que a gente sabe Que muitas vezes a língua francesa Vai ser conhecida por La langue de Molière Então é sempre em francês Quando eu vou cantar Vai ser sempre em francês Et voilà la chanson française Eu gosto muito dessa música Eu achei ela um pouquinho Complicada de trabalhar Eu tive que conversar Com algumas pessoas Para ver se eu realmente Estava entendendo O que eu achava Que eu estava entendendo E eu ainda não estou Com 100% de certeza Mas eu queria muito Trazer ela para vocês Porque eu acho Que tem muita gente Nesse canal Que ia gostar De ver essa música E de como ele brinca Com a língua francesa Tanto quanto eu Gente Obrigada por vocês Terem me acompanhado Mais uma vez Eu sou a Fernanda E eu vou continuar Falando de francês Aqui no Cocktail F Eu espero que vocês Tenham gostado Me contem O que vocês acharam Da música E o que vocês acharam Da minha interpretação Porque de novo É o Cocktail aqui Eu não consigo trazer Sempre o que é verdade Eu trago a minha interpretação E vocês também Podem sempre contribuir Deixando um comentário E vendo se vocês concordam Ou se vocês acham Que é uma coisa Completamente diferente Muito obrigada Um beijão E até a próxima pessoal Tchau Tchau